Tendências gerais, a gente tem uma coisa que o mercado está dizendo, para serviço, eles chamam de fee for service, ou seja, só vou pagar por aquilo que eu usar, vamos lá, fui numa pizzaria, sentei numa pizzaria e pedi duas fatias de pizza, não pedi a pizza inteira como está hoje, eu quero uma fatia de mozzarela e uma fatia de, sei lá, pomperoni, calabresa, então eu vou pagar por aquilo que eu estou utilizando. Então, no mundo, o varejo, o mercado de serviço já trabalha nessa modalidade, o fee for pay, paguei por o que eu usei, não usei e não vou pagar, então essa ideia está chegando no Brasil, está chegando pela saúde, inclusive. A gente tem uma coisa que está muito em moda no mundo e no Brasil também, que eles chamam de fund raiser, que é o chamado captadores de recursos, o que é isso? Então, o Eduardo tem um projeto bacana e vão procurar parceiros para poder difundir a marca, para poder colocar a marca, reposicionar a marca, criar uma identidade da marca com aquilo que realmente é valor da marca, ou captar para um fundo especial para demolição da casa de idosos de São Mateus, para fazer uma nova casa de idosos, então eles chamam isso de fund raiser. Tem uma metodologia e isso também no Brasil começou a pegar. E aí, por fim, falar que um dos caminhos que vocês estão fazendo aqui, eu tenho buscado isso muito dentro de mim, é o caminho do empreender. Existe no mundo um cara, que é bom citar ele para ficar gravado para vocês, que é o Warren Buffett. É um ícone do mundo aí. Dos investimentos, né? Dos investimentos. Ele é um dos sócios majoritários da Alphabet, que é um dos maiores fundos do mundo. E ele diz assim, olha, se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Isso aí, essa frase é... E aí, caminhando nisso, a gente tem 20 milhões de desempregados, 60 milhões em formalidade, 30 milhões abaixo da linha de pobreza. Por exemplo, como que eu resolvo isso? Foram perguntas que eu me fiz. Como deixar de ser cancelado? Como é que alguém deixa de ser cancelado? Aquela linguagem de internet. Passar a viver o seu sonho. Empreender no seu projeto. Sim. Porque se eu estou num projeto só, eu estou na mão daquele cara. Aquele cara teve problema, eu vou ficar desempregado e depois desempregado de novo. E aí, buscando desempregado. Ou seja, eu tenho que ter o meu sonho, o meu projeto de vida. Tem gente que não tem perfil de ser empreendedor, né? Tem gente que não consegue ser empreendedor. Mas no futuro, que eu digo um presente muito dia a dia, quem não empreender não consegue se estabilizar nesses próximos anos.